Bom dia! Ponto, patroa. Só falta só isso aqui. O siri. Eu já fiz o marisco, o camarão, o arroz. Só falta só isso aqui, tá? Tá certo, Josi. Olha, você é ótima profissional, hein? Você acredita que a Luísa ganhou um monte de frutos do mar. Não sei quem deu pra ela, sabe? Só me mostrou. Não dividiu. Pois é, né, patroa? Gente boa merece coisa boa, né? Com certeza, mas deveria estar dividido comigo, né? Não sei quem deu. Ah, é? Ah, foi a amiga dela que trouxe, né? Que amiga boa, né? Ela tem, né? Pois é, a bichinha merece, né? É gente boa mesmo. Nossa! Ô, Josi e Cleide, eu não posso piscar que você já tá comendo. Tô experimentando esse tá bom de sal. Ah, tá bom. Eu tô de olho, tá? E assim, vê se você prende esse cabelo, tá bom? Eu já enchi, foi meu bucho. Porque se deixar ela não vai me enganar mesmo. Por isso que eu tô aproveitando e já tô comendo. O negócio por aqui hoje vai ser bom, viu? A patroa contratou até uma cozinheira. Bom dia, dona Kátia. Oi, Luiza. Bom dia. Que bom que você chegou, né? Não se assuste, tá? Que essa daqui é a Josi, tá? A cozinheira que eu contratei pra fazer os frutos do mar. Ah, é? Tô vendo, viu? E ó, que cheiro tá muito bom. Pois é, né? Depois daquela danada que você fez comigo, né? Ganhou e me deixou aqui só na vontade, eu tive que comprar, né? Aí como eu não sei fazer... Fiz muito bem. Que bom, né? Porque essa senhora compra, faz do jeito que a senhora gosta, come à vontade, né? E eu também, né? Porque em casa eu fiz. E olha que ficou muito bom. Olha, e essa moça tá de parabéns, porque ela cozinha bem. O cheiro eu senti lá da rua. Ah, é sim. Ô, Josi Cleide, você tá com medo de novo, mulher? Eu tô experimentando, vê se tá bom de sal. É, ela é ótima, né, Josi? Mas só não posso piscar. Ah, e hoje ela vai cuidar da cozinha, tá? Não se preocupe. Tá certo, eu vou cuidar do meu serviço, tá? Agora, já que tem cozinheira, hoje eu não mexo na cozinha. Ô, Glória, deixa eu cuidar.